Salve Nintendistas! Bom pessoal, troco pra vocês mais um episódio da nossa série de Super Mario Maker 2 Vamos lá pessoal precisamos de mais moedas aqui vamos falar com o Toad Mestre de Tarefas e pegar mais trabalhos né Fire Koopa Cloud Carnage Será que eu pronunciei certo? Não faço a mínima ideia, vamos lá Beleza Mario World hein Corazinha de fogo Eita nós Pessoal, desde já já peço pra vocês de antemão né porque talvez depois eu esqueça então pessoal vou dar uma dica pra vocês ó não se esqueçam de seguir o canal Spider Gamer BR que é um parceiro meu aqui do canal nosso e cara o maluco é fera mano a qualidade de vídeo dele é fenomenal de áudio também de muitíssima qualidade recomendo demais galera vai tá aqui na descrição o canal dele beleza mas depois é só pesquisar também no Youtube por Spider Gamer BR que vocês encontram pelo que eu vi lá ele tava fazendo série de Super Mario 3D World que é um jogaço então vamos lá dar uma conferida porque tá muito bom beleza também não se esqueça de conferir o meu canal também por aqui porque por exemplo eu tenho série de Mario 3 aqui aqui então pessoal que tá vendo o Mario 3 aqui no Mario Maker eu já trouxe série dele do jogo original aqui pra vocês a versão do Mario All Stars beleza? então depois se vocês tiverem interesse vamos dar uma conferida lá eu não tô conseguindo passar por esse Twomp aí ai caramba ai meu Deus vamos lá conseguimos ai eu poderia ter pego mais moedas mas enfim vai tá tudo bem deixa eu só conferir uma coisa aqui tá certo ok vamos lá pessoal é acho que era 1.100 pra pegar pelo menos o o bagulho ali né Snake Blocked in the Sky vamos lá boa sorte lá vermelhão muito obrigado Toad Snake Block Enthusiastic entusiasta do bloco de cobra né que é esse bloco aqui Mario original vamos lá Mario 1 né Super Mario Brothers Wahoo o 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 pessoal vamos lá aqui nessa parte ó acho que a gente tem que subir nesse cano mas vamos esperar subir a água né tem que subir não leva a gente aí tem que subir nesse cano então e e acho que eu entendi pera e fazer a pedra não e e aí conseguimos pessoal vamos lá e aí e aí e aí uma moedinha só mas tá valendo e aí e aí e e aí Certo, certo. Você sabe o que isso significa? Hora da soneca. E você, amigo? O que você tem a dizer? Ei, criança, você quer me ajudar com o trabalho? Você me ajuda e eu vou apagar esses blocos que estão no caminho, que estão bloqueando o cano. Mountain Rain. Beleza. Estou contando com você. Tudo bem. Senhor Borracha, é o nome dele. Opa, é lá. Vamos nós. Mario 3, eu já adoro. Uno, dois, três. Ai, ferrou tudo. Como é que eu pego de novo o capacete? Consigo pegar de novo? Consigo. Matei três, né? Preciso matar sete. Ai, faltou um, cara. Espera aí, eu volto. Pego de novo o capacete. E vamos lá. E conseguimos! Vamos voltar. Voltar não, né? Vamos ir adiante e finalizar. Pegamos uma estrela ainda por cima. E sim, caras. Muito bom. Dezenove moedas. Ótimo trabalho, criança. Eu vou apagar esses blocos agora. Certo, certo, certo. Você é uma pilha de blocos. Isso vai doer mais em mim do que em você. Ele está apagando. Catapimbas, meu. Nossa, falei que nem o Meta do Top agora, né? Putz. Adiós! Vamos descer o cano? Espera aí, depois eu falo com ele. Primeiro eu quero descer o cano. Uh! Ah, um bloquinho. O que você tem a dizer, amigo? Olá! Você tem tempo para um trabalho? Tem algo... Bom... Tem algo aqui pra você. Casa dos blocos de interrogação. Ok. Ok, então. Ele falou. É o Pear Trick. Vamos lá. Uh! Olha through the road. Adoro. Fogumeirinho. Beleza. 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 Beleza, beleza. Ai, errei. Não! Ok. Ok. Fogumeirinho. Ali acho que não tem como, né? Eita, como é que eu vou entre ali? Acho que não entro, né? O que eu faço com isso? Ah, entendi, pessoal. Aqui, ó. Entenderam? Eu consigo entrar. Ah, eu gostei dessa fase, cara. Eu gostei da mecânica desses blocos. Dez moedas? Aí sim, hein. Muito bom. Muito obrigado, Patrick. Obrigado. Certo, eu vou fazer algo bom. Constrói, constrói. Um milagre. O que ele fez? Ah, ele botou um question block lá no castelo. Eu coloquei um bloco, um bloco, um question block em algum lugar. Pisca. Opa, ele tem mais o que dizer. Eu tenho outro trabalho pra você. E a recompensa é particularmente boa. Vamos lá, então. Darkness ahead, darkness below. Escuridão à frente e escuridão abaixo. Eita, nós. O que será isso, hein? Ah, não. Eu dei essas fases. Tem aqui um cogumelo. Sobe, Mario. Ai, caramba. Ah, não. Perdi meu cogumelo. Vamos por aqui. Ui, uma luz. Ah, conseguimos. Finalizamos. Achei que ia acabar morrendo, mas... Deu tudo certo, que bom. Obrigado. Certo, eu vou fazer algo bom. Constrói, constrói. Milagre. 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 Eu coloquei um bloco escondido em algum lugar. A sua pista é uma flor vermelha. Uma flor vermelha? Vamos falar com ele mais uma vez. Ele tem o último trabalho pra você. E vem com uma roupa especial. Uma roupa. Vamos dar uma olhada. Ok, então. Vamos lá, pessoal. Fazendo vários trabalhos hoje, hein? Eita. Ah, nesse modo do Through the Road, os Thompson, a gente consegue pisar neles, né? Acho que ele só dá dano se ele esmagar. Vamos que vamos. Aqui, beleza. Vamos subir. Não, por que que eu fiz aqui? Por que que eu vim aqui? Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ai, meu Deus. Vamos lá, Thwomp. Vou nem me arriscar ali. Ai, caramba. Não, morri esmagado. Ah, será que eu corto? Acho que eu não vou cortar, não. Eu peguei o checkpoint, né? Vamos de novo. Ele não aprende, o Michelzinho, ele não aprende, cara. Eu falei pra não se arriscar e eu vou lá e me arrisco, né? Nisso que dá, né? Oh, yeah. Vamos lá, Thwomp. Sobe aqui. Boa. Boa. Vem no Thwomp. Ai, meu Deus. Nossa, ainda bem que eu fiquei bem na pontinha, né, cara? Nossa Senhora. Corta, corta, corta. Beleza, pessoal. Agora conseguimos. Ai, muito burro, cara. Muito ruim, muito ruim. É burro. Vamos lá, então. Dum, 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 dum. Oh, ganhei uma camiseta do Patrick. Que a gente consegue usar no modo online, né? Olha lá. Você pode equiparar o seu outfit novo que você encontrou no Course World. No mundo das fases, né? Pardon me. O que ele fala? Obrigado pela sua ajuda. Eu não tenho mais trabalhos pra você. Certo, Patrick. Vamos entrar no cano. E falar com o Mr. Eraser de novo, né? O Sr. Borracha. E ainda tem a dica do bloco escondido do Patrick, né? Que é uma flor vermelha. Ei, criança, você quer me ajudar com outro trabalho? Você me ajuda e eu irei apagar esses blocos que estão bloqueando o seu caminho. Spiny Busters. Eita, vamos lá. Estou contando com você. Super Mario World. Super Mario World. Super Mario World. Peraí, aqui tem cogumelo. Quero. Vamos lá. Derrotar 15 Spines? É isso mesmo? Nossa Senhora. Vamos que vamos, então, hein? Já foram 10. 13. E... 15! Conseguimos! Calma. 10 estrelas! Muito bom! Mas não tem coisa ruim de fazer esses trabalhos paralelos, é que a gente não ganha tanto dinheiro assim, né? Mas tá valendo. Ótimo trabalho, criança. Agora eu vou apagar esses blocos. Certo, eu vou sair pelha de blocos. Isso vai durar mais em mim do que em vocês. Acabou com a borracha. Adiós! Adoro, meu Senhor Borracha. É muito legal. Yey! Ó aqui! Ó, a flor vermelha! Caraca, esse aqui era o bloco escondido! Vamos subir depois que a gente falar com o Senhor Borracha mais uma vez. Aí a gente sobe lá, pessoal. E aí, criança, eu tenho um último trabalho pra você. Você me ajuda e irei te dar algo muito chique. Roupas chiques. Vamos lá. Tô contando com você. Muito bom. Opa! Super Mario 3D World. A gente tem que derrotar a Pompom, pessoal. Esse é o objetivo. Vamos lá. Pegar um cogumelo aqui, que é sempre bom, né? Vamos lá, Pompom! Já toma. Toma também, mais uma. E toma! Conseguimos! Não! Morri! Corta, corta pra mim. Voltamos, galera. Acabei de entrar naquele bloco de Warp, né? Aquele Warp Block. E aí, nós viemos aqui e finalizamos! Conseguimos! Eita, nosso tempo tá quase estourando já, hein? Tá quase 36 minutos. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Ó que legal, ganhamos a roupa do Senhor Borracha. Vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente... Ó, aí... Vamos só ver o que ele vai falar. Ótimo trabalho, criança. Nós nunca nos conhecemos. Caraca! Vamos conferir o que temos aqui em cima no próximo episódio, valeu? Beleza? Então, no próximo episódio, a gente sobe aqui e descobre o que tem lá em cima. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de avaliar com like ou dislike. Também não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês estão assistindo dessa série de Super Mario Maker 2. Muito obrigado por terem convidado até aqui. Obrigado por terem me escolhido pra assistir o meu gameplay de Super Mario Maker 2. Fico muito feliz com isso. Vou ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. E valeu, Nintendista! E valeu, Nintendista!